Olá amigos, professor Demóclis Rocha aqui, trazendo para você uma resolução para uma questão de matemática do vestibular para a medicina da Unifor. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! O gerente de uma padaria observou que o gráfico da relação entre a quantidade de fatias de bolo de chocolate vendidas por dia e o preço cobrado por cada uma delas era uma reta. Ele notou que quando cobrava R$ 6,00 por fatia, eram vendidas 55 fatias. E quando cobrava R$ 8,00 por fatia, eram vendidas apenas 25. Certo dia, ele resolveu fazer uma promoção, vendendo cada fatia por R$ 5,00. A quantidade de fatias de bolo de chocolate vendidas naquele dia foi de... Aí você tem os itens. Pause o vídeo, tente resolver. Acompanhe agora uma resolução. Vamos lá! O que a gente quer saber? A gente quer saber a quantidade de fatias de bolo de chocolate vendidas naquele dia. Em que dia? No dia em que cada fatia foi vendida por R$ 5,00. O que a gente sabe? A gente sabe que o gráfico correspondente a essa situação é uma reta. A gente sabe que quando ele cobrava R$ 6,00 por fatia, eram vendidas 55 fatias. E quando ele cobrava R$ 8,00 por fatia, eram vendidas apenas 25 fatias. Vamos colocar esses dados em um gráfico. Vamos representar a situação e resolver o problema. Acompanhe. Eu vou colocar aqui um eixo vertical. Nele eu vou representar o número de fatias. E um eixo horizontal. E nele eu vou representar o preço de cada fatia. Veja bem. Ele notou que quando cobrava R$ 6,00 por fatia, eu vou representar mais ou menos por aqui. Quando ele cobrava R$ 6,00 por fatia, eram vendidas 55 fatias. Eu vou representar esse valor mais ou menos aqui. E agora a gente já tem um ponto do gráfico. É claro, esse gráfico não está em escala. Lembrando que aqui a gente vai ter as fatias. E aqui a gente vai ter o preço de cada fatia. Foi dito que quando ele cobrava R$ 8,00 por fatia, eu vou representar esse valor mais ou menos aqui. R$ 8,00 por fatia. Eram vendidas apenas 25 fatias. Então, eu vou colocar esse valor mais ou menos aqui e eu vou marcar outro ponto do gráfico. Pronto. Esse gráfico corresponde a uma reta. Algo mais ou menos assim, não é verdade? Beleza. E aí? A gente quer saber a quantidade de fatias de bolo de chocolate vendidas naquele dia. Naquele dia em que ele cobrou R$ 5,00 por fatia. Então, a gente quer saber, quando ele cobrou R$ 5,00 por fatia, quantas fatias ele vendeu? Vou representar essa quantidade pela letra Y. Bem aqui. A gente quer saber o valor de Y. Bom, a partir daqui existem várias formas de resolver o problema. Veja só a forma que eu vou usar. As coordenadas desse ponto são 8. Primeiro na horizontal, depois na vertical. Então, 8 e 25. As coordenadas desse ponto aqui são 6 e 55. E as coordenadas desse ponto aqui são 5 e Y. Eu quero justamente determinar o valor de Y. Existem várias formas de resolver esse problema. Eu vou apresentar uma delas. Eu vou pelo coeficiente angular. Vou utilizar o coeficiente angular da reta. Veja só como é que eu vou fazer isso. Aqui em cima eu vou colocar a diferença das ordenadas. E aqui embaixo eu vou colocar a diferença das abscissas correspondentes, pegando dois pontos conhecidos. Vou trabalhar, por exemplo, com esse ponto aqui e esse. Veja só. Diferença das ordenadas. 55 menos 25. Eu vou deixar escrito aqui que é para você entender melhor. 55 menos 25. Aqui embaixo eu vou colocar a diferença das abscissas correspondentes. No caso, 6 e 8 aqui. Então, aqui embaixo, 6 menos 8. Beleza. Então, isso aqui que eu estou calculando é o coeficiente angular. Quando eu pego a diferença das ordenadas e divido pela diferença das abscissas correspondentes, eu tenho um coeficiente angular. Como esse ponto também está na reta, eu posso utilizar ele e um dos outros dois para calcular a mesma coisa, o coeficiente angular. Então, eu tenho essa igualdade bem aqui. Por exemplo, eu vou utilizar esse ponto agora e esse ponto bem aqui. Veja só. Vai ficar em cima a diferença das ordenadas y menos 25. Acompanhe. Y menos 25. Aqui está. E embaixo, 5 menos 8. É isso que eu vou escrever agora. Bem aqui. 5 menos 8. Pronto. Resolvendo isso aqui, eu determino o valor de y que corresponde à quantidade de fatias de bolo de chocolate vendidas naquele dia. Observe com o que a gente vai ficar agora. Em cima, 55 menos 25 é igual a 30. Aqui está. 6 menos 8. Repetindo. 6 menos 8 é igual a menos 2. Aqui está. Do outro lado, com o que a gente vai ficando aqui? Em cima, eu vou só repetir. Y menos 25. E no denominador, 5 menos 8 é igual a menos 3. Aqui está. Ótimo. E vamos em frente. Agora, eu vou multiplicar em cruz e igualar os resultados. A gente pode fazer isso, né? Por um lado, eu vou ter menos 2 aqui, ó. Vezes y menos 25. Aqui está. E por outro lado, eu vou ter menos 3 vezes 30. Eu vou deixar indicado bem aqui. Menos 3 vezes 30. Ótimo. Com o que a gente vai ficar? Está quase terminando. Eu vou ter aqui, ó. Menos 2 vezes y. Menos 2y. Agora, menos 2 vezes menos 25. Mais 50. Igual a quanto, hein? Menos 3 vezes 30. Dá menos 90. Pronto. Pegando o oposto dos dois lados. O oposto de menos 2y. É 2y. O oposto de mais 50. É menos 50. E o oposto de menos 90 é 90. Isso equivale a multiplicar por menos 1 os dois membros da igualdade. Já que 2y menos 50 é igual a 90. 2y é igual a 90 mais 50. 90 mais 50 é 140. Ótimo. E se 2y é 140, é porque 1y vale 70, né? A metade de 140 é 70. Prontinho. Beleza? Então, o item correto é o item A de aprovação. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática, comigo, professor Demóclis Rocha, em Fortaleza, no Ceará. O telefone é 987 26 5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.